Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Vou começar mais um vídeo aqui fora, né? Desculpa aí qualquer barulho. Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje é um tutorial que eu vou ajudar vocês a como colocar música no Instagram e como fazer pra sumir assim, entendeu? Espero que ajude vocês, eu vou explicar direitinho pra vocês entenderem, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, tá bom? Se inscreva aqui se você é novo e me segue lá no Instagram que eu posto várias coisinhas por lá. E é isso, gente. Eu espero muito que ajude vocês. Eu fiz até uma enquete lá no Instagram perguntando e vocês... Bastante gente falou que sim, pode ser. Perguntei. Vai ensinar vocês no Instagram porque tem muita gente que não sabe, não entende. Nem eu entendo muito do Instagram, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu sei do Instagram, mexer no Instagram assim. Enfim, vamos deixar de enrolação e ir embora pro vídeo. Desculpa aí qualquer barulho, tá bom? Vamos pro vídeo, né, gente? Bom, gente. Vamos primeiramente no Instagram, tá? Já tô no Stories. Você vai no Stories, aí você escolhe uma foto na galeria, tá bom? Escolhe qualquer uma. Eu vou pegar essa. Não, essa não. Tô muito indecisa. Aí eu vou pegar essa daqui. Enfim. Aí nessa carinha ali, ó, feliz, né? Você coloca e tem aqui a música. Você vai escolher qual música você vai querer, né? Eu não sei qual que eu vou escolher. Vou pegar essa como... Pronto. Escolhi essa daqui, gente. Aí tem a opção de legendas, né? Mas eu vou ficar com essa. Aí eu... Se quiser, né? Coloca transparente ou outra cor. Eu vou colocar transparente, ok? Pronto. Pra música. Eita. Eita. Enfim. Aí, tudo pronto, né? Já escolhi aqui. Aí agora a gente... Agora a gente vai pôr... Esticar assim, ó, se quiser. Aí você vai arrastando... Eita, eu escolhi, ó. Aí você vai arrastando pro canto. Que vai esconder bem direitinho. Aí, gente. Fica desse jeito e é só postar. Pronto. Pra você postar que vai ficar desse jeito. Não vai ficar mostrando. Enfim, é isso, gente. O vídeo foi esse. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos. E é isso. Rumo aos 300 inscritos. Foi esse, gente, o vídeo. Um beijo. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.